Vazamento e inclinação de caixa d'água em escola de Lagoinha preocupa pais, alunos e funcionários. Ministério Público cobre explicações da Secretaria Estadual de Educação e até lá aulas seguem suspensas. Violência contra o idoso. Casal é agredido por criminosos na própria casa durante assalto em São José dos Campos. Mulher de 67 anos ficou com o rosto desfigurado. Bons Negócios. Embraer anuncia a venda de mais quatro aeronaves para empresas do Japão e da Espanha. Linha Verde. Prefeitura de São José dos Campos anuncia a criação de um corredor exclusivo para o transporte de massa. Projeto vai ligar as regiões sul e leste e prevê desapropriação de áreas, onde há instalação de torres de energia. Obras devem começar ainda este ano. Perigos do mês de junho. Casos de queimaduras e acidentes com instalações elétricas crescem nesta época durante as festas juninas. Procedimento inédito no mundo. O médico de Taubaté especialista em medicina fetal integra a equipe que operou ainda na barriga da mãe, bebê com má formação no intestino. Cirurgia foi em hospital de São José do Rio Preto, no interior paulista. Terça-feira, 18 de junho. Bem-vindos ao Bande Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Na escola estadual Padre Chico, em Lagoinha, as aulas seguem suspensas desde a semana passada por recomendação do Ministério Público. O motivo é a falta de um laudo oficial que comprove que o vazamento na caixa d'água que fica na unidade não oferece risco para alunos e professores. A inclinação da estrutura de concreto também preocupa, o que levou muitos pais a deixar de mandar os filhos para aula antes mesmo da decisão do MP, que agora cobra explicações da Secretaria Estadual da Educação. O período de férias ainda não chegou, mas as salas de aula da Escola Estadual Padre Chico, em Lagoinha, estão assim, vazias. E sem os estudantes, movimentação mesmo, só de funcionários e professores. É que um vazamento na caixa d'água do prédio deixou muitos moradores com medo da possibilidade da estrutura desabar. A Maria da Conceição, que mora em frente à escola, conta que já tinha notado o problema desde o início do ano. Todo mundo comentando vazamento, mandando foto para a gente no Facebook, no WhatsApp. E com tudo isso a gente foi ficando preocupada, porque já está desde janeiro, já se passam praticamente seis meses. E ninguém toma providência e fala que não está acontecendo. E a gente está vendo as fotos, a gente vem na escola, olha e não tem parecer nenhum para a gente. Além de ser mãe de aluno, a Angélica também trabalha na escola. Ela conta que todos os dias, ao final do expediente, precisa desligar o registro de água para que o vazamento não se estenda durante a noite. Sou eu e mais duas meninas dentro da cozinha. A cozinha fica bem embaixo de onde está a caixa. É bastante água que está vazando, porque sou eu que ligo a água de manhã. Então, eu chego, a caixa está vazia, ela ficou cheia de manhã. A tarde de manhã ela está vazia, então eu tenho que chegar, ligar a água. Ela começa a vazar. É preocupante, dá medo. Nossa equipe não teve autorização para gravar dentro da escola, mas do lado de fora já é possível notar um vazamento nos anéis da caixa d'água. Sem um posicionamento da diretoria de ensino, uma comissão de pais foi formada para acompanhar o caso. De acordo com o grupo, o desperdício de água chega a 13 mil litros por dia, tanto que a despesa da escola com o serviço passou dos R$ 1.500 mensais para R$ 4.500 nos últimos meses. Conta que será paga com dinheiro público. Nós fizemos um boletim de ocorrência na delegacia, nós fizemos uma denúncia no Conselho Tutelar por se traçar de crianças menores de idade. Fomos à promotoria, ao Ministério Público, para justificar a ausência desses meninos na escola. Depois disso, muitos pais fizeram reclamações na ovedoria da Secretaria do Estado de Educação. Porque o nosso intuito não é de prejudicar, ou de causar, ou de fazer barulho, mas é de se fortalecer e junto a gente encontrar essa solução. Com medo, desde a última quarta-feira, os pais decidiram não enviar os filhos para a escola. Mas as aulas mesmo só foram suspensas oficialmente pela unidade escolar na sexta-feira, depois de uma recomendação feita pelo Ministério Público, alertando a necessidade de um laudo, apontando as causas do problema. A diretoria de ensino, a direção da escola, a prefeitura da cidade, os pais, todos estão empenhados em resolver o problema. Só que ficam na dependência da Secretaria Estadual da Educação. É de lá que vai vir o profissional, que vai indicar qual é o problema, e a partir daí os recursos vão ser direcionados para a resolução do problema. O que se deu para perceber é que há uma burocracia que ainda não foi superada. A suspensão das aulas aconteceu exatamente na semana em que estavam previstas as avaliações bimestrais dos quase 500 alunos matriculados na escola. Em nota, a Diretoria Regional de Ensino de Taubaté diz que o conteúdo pedagógico será reposto em data ainda a ser informada. Mas os reflexos da situação vão além do conteúdo perdido em sala de aula. Tem sala de aula que é muito próxima à caixa d'água. Então, assim, qualquer barulho que eles ouvem, eles já ficam preocupados pensando que é a caixa. E além dessas salas, a caixa fica na parte superior do refeitório. Então, como que você manda o seu filho para a escola, eles estão lanchando e essa caixa está ali sem a gente saber, sem um parecer técnico, se ela cai ou não cai. O caso também gerou um problema para a Secretaria de Educação do município. As refeições que são distribuídas para as escolas da cidade são preparadas na cozinha da escola Padre Chico. Mas desde quinta-feira, a atividade foi transferida para a sede da Secretaria da Educação. A pasta, inclusive, enviou um ofício para a Diretoria de Ensino no início do mês, cobrando uma solução do caso. O município optou por resguardar a segurança dos funcionários que lá trabalham, né, dos nossos funcionários municipais, visto que a merenda, ela é um convênio, nossa merenda é um convênio com o Estado, porque já que há risco, então a gente não pode pôr em risco a vida e a segurança no trabalho de ninguém. Então, a nossa preocupação foi essa. Um casal de idosos foi agredido ontem à noite em São José dos Campos. Eles estavam em casa, no bairro Jardim das Indústrias, quando foram surpreendidos por dois homens que invadiram o imóvel. Os bandidos ameaçaram as vítimas com uma faca. A mulher de 67 anos ficou com o rosto desfigurado. O marido dela, de 72 anos, também ficou ferido. Três celulares e dois tablets foram levados do local. Ninguém foi preso. O caso é investigado pela polícia. Foi liberado agora há pouco o trânsito na altura do quilômetro 70 da rodovia dos Tamoios, onde havia sido implantada a operação Pareciga após o vazamento de combustível de um caminhão que pegou fogo na madrugada. O trecho de serra ficou totalmente interditado das quatro da madrugada até às seis da manhã. O incêndio começou quando a lona de freio da carreta aqueceu. As chamas atingiram os pneus, o tanque de combustível do caminhão e parte do óleo transportado. Os bombeiros de Caraguatatuba controlaram o fogo. Ninguém se feriu. A CETESB informou que não houve dano ambiental. A Embraer anunciou hoje que concluiu a negociação para a venda de quatro novas aeronaves. Dois jatos E-195 E-2 foram vendidos para uma empresa da Espanha no valor de quase 142 milhões de dólares. O pedido vai ser incluído entre as encomendas do segundo trimestre deste ano. Já para uma empresa do Japão, a Embraer anunciou a venda de dois jatos E-175. O valor da negociação foi de 97 milhões de dólares. Os anúncios foram feitos durante a maior feira de aviação que acontece em Paris. Caçapava confirmou hoje a primeira morte por dengue na cidade este ano. A vítima era um homem de 64 anos que morava no bairro do Sapê. A cidade contabiliza 440 casos confirmados da doença e está em epidemia. E ainda nessa edição do Bande Cidade, São José dos Campos anuncia a criação de uma nova rota para interligar as regiões sul e leste. O corredor vai ser exclusivo para o uso do transporte rápido de março. Início das obras está previsto para o segundo semestre. E você vai ver também os perigos das festas juninas. Casos de queimaduras e acidentes nas redes elétricas crescem nessa época do ano. Hora certa para você. Agora faltam menos de dois minutos para o sete da noite. O Bande Cidade volta em instantes.